Você viu hoje um vídeo que meio que viralizou? Acho que é do Gato Galáctico mostrando uma NFT. Não, eu não vi. Você viu? Ele mostra... Mas eu acho esse papo muito louco, né? O Gato Galáctico mostrando uma NFT de um macaco que vale um milhão, porque é assim que hoje em dia... Então, eu tô jogando as palavras aleatórias, porque foi assim a minha leitura também. No Twitter é que o pessoal não tava entendendo o que aquilo representava. Ele meio que tava com um porta-retratos digital na mão, falando que aquilo era a nova riqueza, tá ligado? E aí a galera não entendeu. O pessoal descobrindo o porta-retrato digital, beleza. O que que é essa representação física de uma NFT? O que que é isso? A gente deu exemplo aqui no comecinho do programa, eu perguntei, isso vai virar um NFT? Sim. Vamos supor que virasse. Então, você ia ter uma imagem original, e quem printasse teria uma série de cópias. Igual eu posso chegar e tirar um print da Mona Lisa, e não quer dizer que eu sou o dono da Mona Lisa. Um print da ilustração não é a original. Não é a original. E a Mona Lisa original vale centenas de milhões de dólares. Enquanto as cópias, como são infinitas, não valem nada. Não valem nada. Com a NFT é exatamente a mesma coisa. Agora, o ponto é, por que que a Mona Lisa tem valor? Era todo um contexto histórico. O autor foi lá na da 20. Sim. Era uma obra que ela não era nem tão famosa, aí teve um italiano chamado Vincenzo Perugia, que roubou essa obra no começo do século XX, e aquilo deixou a Mona Lisa mais famosa. Então tem um contexto, mas hoje vários NFTs, eles são simplesmente status. O pessoal compra porque é legal ser dono de um NFT daquela coleção. Tem duas coleções muito fortes assim. Uma é dos CryptoPunks, que são desenhos horrorosos pixelados, são 10 mil, e foi uma das primeiras coleções a ser lançadas. E aí pegou muita repercussão. Um CryptoPunk hoje você não consegue comprar por menos do que alguns milhões de reais. É sério? É, alguns milhões de reais. E teve uma outra coleção que foi lançada há menos de um ano, chamada Bored Apes, que são os macacos. É bem mais legal o desenho, só que em si é um desenho. Só que o que os Bored Apes têm por trás? Os CryptoPunks têm mais história, digamos assim. Só que os Bored Apes vieram com a proposta de ser um clube. Só tem 10 mil também, e quando você compra, você entra pra uma lista seleta, que tá repleta de atores e atrizes de Hollywood, e você tem cara que joga na NFL, na Liga de Futebol Americano, cara da NBA, não sei o quê. E você tem acesso também a festas exclusivas. Exatamente. Então vira um ingresso pra você fazer parte de um clube. Aí fez mais sentido pra gente, né? Faz. Igual o pessoal compra um título de um clube. Sim. Então vamos supor que eu tivesse comprado um desses macacos. Eu cogitei comprar. Depois eu pensei, você tá doido? Na época só custava uns 800 mil reais. Hoje, esse mesmo macaco tá um pouco mais de um milhão. Mas se eu tivesse comprado, o que o pessoal faz? Usa de foto no Twitter, né? Sim. Foto de perfil. Sim. O cara vai e ele pega a imagem e coloca num porta-retrato digital pra ficar em casa. Faz quadro. Porque ele vira também o detentor dos direitos sobre aquela imagem. Sim. A Adidas comprou um pra usar em propaganda. A Visa comprou um CryptoPunk pra botar no museu que ela tem lá de arte. Então, por enquanto, é muito mais focado em status e arte. Só que isso vai ter repercussões no futuro. Quais? Eu não tenho nem ideia. Mas uma das coisas que possivelmente vai acontecer. Hoje, pra você criar um perfil em rede social, você precisa de uma série de documentos, né? Sim. Número de chip, não sei o quê. Você já vai ter... Na verdade, já tem, mas não tem repercussão ainda. Redes sociais descentralizadas. Onde você vai usar um avatar lá. Ninguém vai saber que aquele avatar é a IAS. Então, hoje, você tem opiniões que você não dá em rede social porque você sabe. Eu vou ser cancelado se eu der essa opinião. Agora, se você é anônima e tem um avatar, você não é cancelado. Então, até eu fiz uma live um tempo atrás, junto com o Felipe, que ele é um dos sócios de uma research chamada Paradigma, onde o título era Os bilionários do futuro serão avatares na internet. Isso vai acontecer. Eu sou um cara que fiquei bilionário com Bitcoin, por exemplo. Quero sumir do mapa. Tanto pensando em questão de segurança, quanto também em perseguição de governo. Eu sumo do mapa, eu entro em uma rede social descentralizada, que não tem dono, eu uso um avatar, ninguém sabe que aquele cara sou eu, eu continuo espalhando ideias da mesma forma que eu fazia antes. Mas será que não pode ter a ver também com o metaverso? Também, também. Essas redes sociais podem ser o metaverso. E a NFT dá acessos exclusivos? Dá pra fazer. A gente tem um projeto lá no Grupo Primo com a NFT. Ah, eu vi os desenhos que vocês fizeram no lançamento. O que foi, meu Deus? Foi do curso de cripto, mas o pessoal do Viver de Renda vai ganhar também, dessa última turma. É, eu lembro que você postou as imagens. Tem várias imagens. Mas a ideia é dar algum tipo de benefício atrelado a ela. Sim. Então, por exemplo, né? São 10 mil imagens também. A gente pode fazer assim. Dando um exemplo, não quer dizer que vai ser exatamente assim. Cada NFT tem um número. Todos os NFTs de números primo, já que a gente é o Grupo Primo, vão poder assistir um episódio especial do podcast ao vivo. Vamos fazer, sei lá, vamos pegar um estádio, botar 30 mil pessoas dentro pra fazer palestra e show. E o ingresso é o NFT. Aí só entra quem tem o NFT. Então é fazer um clube exclusivo. Sim. De fato. Você logou numa plataforma nossa e tem o NFT, você tem acesso a uma área secreta. Então dá pra fazer muita coisa. Nossa plataforma também tem esse plano. Não, a plataforma de vocês tá pronta pra fazer isso. Tá pronta pra isso. Acesso exclusivo pra membros que tem... O Bates falou uma coisa que a gente não tinha parado pra pensar, mas nesse lance de usar NFT como um benefício pra outra coisa, a gente até pensou assim, cara, pode ser... Sabe aquela coisa de... Quando o Banco X tá patrocinando o show do YouTube, aí quem tem o cartão do Banco X compra primeiro. Sabe? Pode ser uma coisa assim. Por exemplo, o Flow vai lançar um evento tal. Ok. Quem tem a NFT pode comprar primeiro. Não é que os outros não possam ir. Mas se sobrar ingresso, você vai. Ou tem um acesso VIP na frente. Entendeu? Ou tem um acesso VIP ali na frente do negócio. Só pra quem é... Todo ingresso vai virar NFT. É. Isso vai acontecer. É, isso vai acontecer mesmo. Mas tem um ponto que são as consequências que nós não sabemos quais serão ainda. Sim. Porque é muito difícil durante um processo saber onde ele vai terminar. Mas traçando paralelos históricos, por exemplo, a gente pode falar que a gente tá no novo renascimento. Se a gente for voltar no renascimento, lá no século XIV e XV, começando na Itália, o que aconteceu? De maneira muito resumida, né? Antes que os historiadores vêm aqui me classificarem. Mas... Você esqueceu do detalhe do dia 13 de avião? Eu aceito, eu aceito mesmo. Eu também aceito, Dani. Então, por gentileza. Já que a gente tá falando de metaverso, tem drogas também? Cafeína. Pois é. É uma delas. Aqui não, mas se quiser a gente chama o pessoal. Não precisa. Pois é, tem drogas. Esse é um negócio. Mas deixa o estoque lá com o monarque. Mas, voltando ao renascimento, a Europa, mesmo após quase mil anos da queda do Império Romano do Ocidente, ainda utilizava os algarismos romanos pra fazer conta. E tenta fazer em casa aí uma conta em algarismo romano. Sei lá, multiplica 75 por 128. São números gigantes. Então, era muito ruim de usar aquilo. Fica x, 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 x. É. E além disso, imagina fazer um empréstimo usando o algarismo romano e cobrando uma taxa de juros. Meu Deus, já tô maluca. Não tem número decimal. Então, era terrível pra uma sociedade que precisava de instrumentos financeiros. Aí vai ser ótimo, porque a gente passa pra juros compostos com o número romano. Não dá, não dá. Porque o juros composto já é uma delícia de fazer. Com o número romano, meu Deus. Era impossível. Tinha que ter uma série de arredondamentos. Então, era muito difícil você fazer esse tipo de coisa. Sim. Até que teve um cara da cidade de Pisa, que ele foi pro Oriente e viu que o pessoal no Oriente utilizava os algarismos indo-arábicos. Sim. Então, a gente teve, repare, uma revolução primeiro na linguagem, que foi um uso diferente da matemática. Esse cara voltou, o nome dele era Leonardo Fibonacci. Tem a sequência de Fibonacci. O pessoal que gosta de análise técnica em bolsa gosta muito disso, né? A gente encontra a proporção áurea em tudo que se faz. Pega a sua altura, divide pela metade do seu corpo, braço, etc. Teoricamente, quem tem as proporções áureas é mais bonito, né? Vocês podem ver que o meu rosto tá perfeitamente simétrico. Fibonacci. Mas voltando pra questão do Fibonacci, ele trouxe os números pra lá. Sim. E aí, com essa revolução... Foram os árabes, hein? Foram os árabes. É indo-arábico, né? Os árabes dos indústios. Já tô puxando tardinho aqui, né? A César é o que é de César, né? A César é o que é de César. Que nem alfabeto também, né? Toda palavra que começa com A, L, é de origem árabe. Eu ri muito de você falando que foi na sorveteria e te reconheceram. Só um paralelo. Foi maravilhoso. Isso conta pra ele. Você postou, eu ri demais. Eu fui numa sorveteria árabe no sábado, né? Nunca tinha ido numa sorveteria árabe. O pessoal até falou assim, nossa, mas o que tem de diferente? Falei, não, é que tem sorvete de tâmara, sorvete de damasco, de pistache, coisas típicas árabes. E aí, só tinha árabe, né? Todo mundo era árabe ali. E eu, assim, nossa, ninguém tá... E todo mundo se comunicava como se fosse uma comunidade muito amiga. E ninguém tava se comunicando comigo. Eu falei, falhei? Enquanto uma pessoa filha de árabe, eu falhei. Ninguém tá me considerando parte da tribo. Aí, depois que eu pedi o sorvete, depois que eu paguei, depois que eu comprei tudo, o dono falou, você tem cara de árabe, né? Você é árabe, certeza? A cara não nega. Eu falei, ufa! Isso aí, Habib, vamos! Caramba! Fui reconhecida como parte dos meus. Você vê como tá na comunidade é importante pra gente. Sim. Isso acontece com a NFT. Pertencer. Pois é. Tipo, se fosse qualquer outra situação, tava nem aí se não me reconhecesse. Mas aquele momento, eu queria pertencer. É, e o cara falou que eu tinha cara de árabe, e eu fiquei muito feliz. Melhorou o meu dia. Eu ri muito. Vai, Habib! É nóis, time! Vamos, Habib, é isso. Você dizia do Libon... É... Fibonacci. Fibonacci. Então, teve uma revolução na matemática, na linguagem. E aí, você teve, por exemplo, uma família em Florença que se aproveitou disso pra começar a emprestar dinheiro ou pra fazer operações com câmbio, que foram os mediti. E eles foram banqueiros, ganharam muito dinheiro. Então, a revolução na linguagem trouxe uma revolução financeira. Os empréstimos gostaram de ser feitos em larga escala. Sim. Isso dinamizou as economias. E com o acúmulo de capital dessa revolução financeira, os mediti, entre outras famílias, foram mecenas de artistas. Michelangelo, por exemplo. E aí, você teve uma revolução cultural que foi o Renascimento. Sim. Então, começou com linguagem, foi pra finanças e chegou até a parte cultural. Sim, a arte. Se a gente for pegar a arte, se a gente for pegar agora com criptomoeda, foi a mesma coisa. A primeira mudança foi uma revolução de linguagem, de programação. Antes de você ter o Bitcoin, que é um mecanismo descentralizado de consenso, o que acontecia é que você precisava de uma terceira parte de confiança pra validar as transações. A gente usa mercado livre por conta disso. Se eu não conheço alguém de quem eu tô comprando, como é que eu tenho confiança de enviar o dinheiro pro cara e saber que ele vai me enviar a mercadoria? Aí tem uma terceira parte que fala, não, eu garanto. O governo é essa terceira parte em vários aspectos. Aí vem um cara que falou, não precisa disso, o Satoshi Nakamoto que inventou o Bitcoin. Vamos colocar os mineradores pra validar as transações. Os caras fazem um concurso mundial, quem resolveu o problema ganha recompensa e ainda pode falar, essa transação aqui ok, essa aqui ok, essa aqui não vai acontecer porque o cara tentou fazer o gasto duplo, enviar o Bitcoin pra duas pessoas ao mesmo tempo. Então uma foi, a outra não foi. Essa revolução de linguagem começou. E aí vem uma revolução financeira, que foi o Bitcoin. E muita gente já ganhou muito dinheiro com as criptomoedas. Esse acúmulo de capital agora tá financiando uma revolução cultural que tá começando com a NFT. Muitos milionários. Pois é. E onde vai parar esse negócio? Não sei. onde foi parar o renascimento, né? Foi a mudança da Idade Média pra Idade Moderna. Sim. Não dá pra saber o que vai acontecer. A longo prazo não dá pra saber. Não dá pra saber. Então eu fico até curioso. Depois de 2140, vai acontecer o quê? Não sei. Eu espero estar vivo pra ver. Vamos ver. Sério? Porque vai saber a evolução tecnológica como é que tá. É verdade. Um dos caras que mais participou do processo de criação do Bitcoin, que é o Hal Fine, ele tinha um problema degenerativo, né? Era... É o Ela, né? Esclerose lateral amiotrófica, se eu não me engano. E no final da vida ele até tava programando utilizando os olhos. Ele conseguiu fazer isso, né? Com tecnologia. E esse cara, ele ganhou tanto dinheiro com o Bitcoin no final das contas que ele se congelou. E aí que tá um ponto interessante. Imagina se... Ele tá morto, né? Tá congelado morto. Mas imagina que a gente tem um jeito de trazer esse cara de volta à vida. Eu nem sei se isso é possível ou não. E aí tem concepções religiosas, né? Não quero entrar nessa seara. Mas supondo que lá em 2140 a gente consiga descongelar esse camarada. E ele volte a ser a mesma pessoa. Imagina se ele tivesse guardado o patrimônio dele em dólar numa mala. Será que teremos dólar em 2140? Talvez sim. Quanto vai estar valendo o dólar se todo ano ele é programado pra desvalorizar? Sim. O real, então, nem se fala, né? Nem vai ser real mais. Provavelmente não. Provavelmente não. E agora o Bitcoin? Se o Bitcoin existir até lá, o patrimônio dele tá intocado em uma carteira que talvez só ele saiba a senha. Sim. E ele é capaz de tirar aquele patrimônio que ficou simplesmente imune ao confisco de governos durante todo esse período. Desde que o Bitcoin exista. O que também é uma uma extrapolação muito grande da história, né? O Bitcoin tem 12 pra 13 anos. Imaginar que ele vai durar 120 anos é muita coisa, mas vai saber. Sim. O valor do Bitcoin depende de ações políticas e os carambas. Não desvaloriza, assim. Claro que tem suas altas e baixas, mas... Ele é afetado, ele é afetado. É afetado, mas não tão diretamente quanto a moeda de um país, né? Ele é afetado igual a luz do sol afetada quando passa uma nuvem, mas o sol permanece o mesmo. Seria isso. É. Reflete nele, mas... Não muda nada. Não muda nada. Muda o preço. É. Só o reflexo, só o preço. Saquei.